Bom pessoal, aqui é o Matheus Alberto e estamos aqui com a revisão geral de uma Fanta 150 anos 2010 Então, eu vou fazer essa revisão aqui, essa moto faz muito tempo que não tem nenhuma manutenção Tem muita coisa precisando fazer, então para fazer essa manutenção geral, fazer a parte mais necessária Para fazer a moto ficar boa e não elevar demais o custo Vamos fazer uma revisão bacana, focando em trocar as coisas que estão passando de hora Vamos mostrar aqui os detalhezinhos E eu passo aí muita informação que coloquei para vocês Que às vezes tem interesse fazer a própria manutenção, peço para vocês se inscreverem no canal, dando um joinha E compartilhar o vídeo também, dá uma força aí no canal Vamos começar aqui, um passo a passo Fazer aqui a manutenção, vamos ver o que está precisando de mais da conta aqui de fazer E para deixar a moto bacana também, para dar uma aparência melhor, um pouco melhor aí Então, o primeiro passo eu já lavei, já desmontei Está tudo desmontado aqui Vou passar para o formato normal aqui Vou fazer, detalhe, eu não sou especialista em pintura não, mas eu não gosto de ver as coisas assim acabadas Então, as partes que eu desmonto para fazer a minha manutenção Veja bem, que as partes que eu já estou fazendo a manutenção que eu vou desmontar Eu já vou deixar pronta a pintura Como os cubos, né Os espelhos, que a gente tem que montar espelho de freio Para fazer o conjunto, né Tudo com a pintura nova Então, e eu vou aproveitar e jogar uma tintazinha nesse escapamento aqui Porque está muito detonada aqui Está precisando Está até enferrujando já Mas no restante da moto, como eu não vou desmontar ali, nem nada Então, a pintura geral está razoável Então, só dar uma limpeza e passar uma serinha na moto para reviver a pintura de novo Aí, detalhe meu aqui é na manutenção mesmo O negócio é fazer o funcionamento melhor Então, depois fazer os rails aqui A gente vai fazer aqui Troca do óleo da bengala Trocar os guardapó da bengala que está rachando aqui Está estragado, não está vazando o retentor ainda Não precisa trocar Caixa de direção, já tem calo na esfera aqui, na pista da caixa Tem que trocar a caixa de direção A emissão da tabla de válvulas estava escorrendo um óleo aqui Eu passei horas esfregando isso aqui Para poder limpar Imagina isso aqui como que estava Trocar a junta As válvulas precisam muito de regulagem Com as válvulas muito justas Na moto de injeção não fica bom de uma chalinha Então, quando está assim Não sei como é que está andando Cabo de acelerador Está partindo Aqui, estava quase que arrebentando o resto Costuma arrebentar muito aqui embaixo Já tirei aqui Já tirei todos os cabos para glorificar Já desmontei a moto quase toda Tudo que precisa para fazer a revisão Pelo menos ao meu gosto E óleo de motor já tirei Vou trocar o anel de escape Desmontei aqui o espelho do freio Para pintar junto com o cubo Está aqui todos separadinho Tampinha do cabeçote A coroa da transmissão está razoável Não vai dar para rodar mais ainda Filtro de arte se trocar A guarnição estava ruim O engrenagem do velocímetro O velocímetro da moto está sem funcionar Então o detalhe aqui Que a engrenagem está roçada Engrenagem de plástico Ela estraga Vou trocar a coxinha da tampa de válvula Patinho de freio somente o traseiro O janteiro está bom ainda Até a original Está bom ainda Ah, detalhe O suporte para lama Apesar que eu não vou colocar numa Vou soldar essas porquinhas aqui de volta Vai ficar bacana Vai funcionar bem Não vai dar aparência nenhuma Fica interno Fazer lubrificação da balança Eu vou explicar Porque eu vou só lubrificar Vou mostrar o que eu vou fazer no geral Depois eu vou fazer um pulo É isso ai Apesar que os pneus da moto Não são de primeira qualidade Ainda dá para andar bastante ainda E a pessoa também não pode fazer Um gasto muito alto de uma vez só É melhor a gente fazer uma revisão E trocar o essencial Do que a pessoa Às vezes nem fazer nada Então Vou fazer um negócio bem feito aqui Da moto rodabelizinha A limpeza que eu fiz Limpei tudo Limpei por baixo Tiro um banco Para lavar Lavo por baixo também Apesar que eu não tirei o tanque Fica bem limpinha Aqui essa tampinha A carcaça Como que está Bem mais limpo E aceitável né Porque isso aqui vira Uma graxa que é só Eu não fiquei esfregando Até ficar brilhando não Porque isso também Daqui a pouco vai sujar tudo de novo Então Eu assim Capricho Todo tanto que você faz É bom Mas aí Não carece tanto Né O nível que a gente Está querendo alcançar aqui De melhorar a moto Para funcionar Vai funcionar tudo perfeito Do mesmo jeito É Certo Então Eu vou pegar aqui E fazer um por um Se eu tiver esquecido Alguma coisinha aqui A gente vai fazendo E vou explicando Porque eu vou trocar Certas coisas E outras coisas não No decorrer do tempo Começar Dando um jeito Nessas rodas aí Que eu vou fazer a pintura E esperar secar Para poder montar Vou mostrar aqui Que é extremamente necessário Já fazer A troca desse aro aqui Tá furado Tá quase arrancando o raio Esses raios Estão todos enferrujados Vão trocar E no caso Não faz sentido Eu aproveitar Esses raios Para nada mais E apesar que eles Nem vão querer sair Aqui eu vou cortar Os raios aqui Tem várias formas de cortar Pode ser Um alicate Daqueles de cortar cadeado Bem grande Ou Eu tenho aqui Esmeriladeira Até que O alicate é melhor Que faz menos sujeira Mas eu não tenho aqui Vou cortar com a lixadeira Aqui mesmo Ó, coisa de segurança Pelo menos É o mínimo Que você deve usar Eu vou cortar o raio Mais próximo aqui Para a cabeça do raio Para a cabeça do raio É necessário Não adhit É impossível Para a cabeça do piloto Queira Agora é só tirar o raio daqui. Nos últimos o raio está bambu, dá mais trabalho um pouco para cortar dessa maneira aqui. Primeiro é fácil, é só tirar e limpar isso aqui. O raio dianteiro aqui, apesar de ter um pouco de ferrugem, ele ainda é funcional, por dentro nem está tão danificado ainda, então nós vamos aproveitar esse aro aqui, como eu mencionei antes. Então vamos aqui para trocar o que é realmente necessário. O cliente também pediu para aproveitar o máximo possível das peças, que estão boas ainda para circular em segurança. Então aqui não tem por que trocar só por estética. Aqui então vamos cortar os raios, pelo menos os raios vamos colocar novos, porque esses raios aqui estão muito feios, não dá nem para fazer alinhamento da roda. Então tem que trocar os raios para a gente poder ajustar, fazer o alinhamento da roda aqui e ficar bom, e ficar semelhante a roda traseira, com o raio no, pelo menos o raio vamos trocar eles, cortar. E aí Vamos lá. Tem que tomar muito cuidado, principalmente quando estiver chegando no último, ele acaba travando o disco e quebra até o disco. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aqui, sem óculos jamais, sem óculos jamais. Vamos lá. 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 Vamos lá.